Ele é analista, contador do Ministério Público Estadual e vai estar falando com vocês hoje sobre um tema interessante, né, Guerreiros Não Nascem Prontos, né, onde é um tema forte, né, o Rogério é irmão da professora Narcisa, nossa companheira de trabalho aqui na escola também. Então, seja bem-vindo, Rogério, espero assim que seja bem proveitoso. Aí, meninos, o professor, o Rogério, ele vai estar conversando com vocês, em seguida a gente terá continuidade das aulas de vocês com os demais professores da escola, ok? Rogério, a palavra é sua, seja bem-vindo aí. Olá, bom dia a todos. Eu só queria saber antes se o microfone, se a voz está boa, está chegando bom o som. Estão ouvindo? Sim, tudo bem. Está ótimo. Eu tive que providenciar esse fone ontem à noite, tive que fazer um passeio no shopping, fui obrigado a fazer um passeio no shopping, até o shopping, para adquirir um fone novo para esse momento especial. Primeiramente, eu agradeço ao convite da professora Natália pela participação nesse ciclo de aprendizado, de palestras que a escola está promovendo. Obrigado, professora Jaqueline, também, pelo espaço. E eu acredito que esses minutos que teremos aqui, essa hora, talvez, eu acredito que ela possa despertar em nós o guerreiro que somos, correto? Eu só presto aqui meus sentimentos às famílias, né? Que nesse sábado, infelizmente, nós alcançamos aí a marca de 500 mil mortos pelo Covid. Provavelmente, eu esteja falando nesse momento com alguém que esteja enlutado, tenha perdido, nesse um ano e três meses de guerra que vivemos, um ente querido. Meus sentimentos, que Deus conforte o teu coração, que Deus possa te dar o consolo, ok? Bom, vamos lá. Eu sou Rogério Narciso, eu moro aqui em Cuiabá, sou de Cuiabá, Sou contador do Ministério Público Estadual. Nessa sexta-feira, completei sete anos na carreira e gostaria, gostaria, desejo, nessa manhã, transmitindo um pouquinho da minha experiência, dos meus anos de labor, um pouco do que eu aprendi, e, de repente, incentivar você, aluno, você, pai, você, mãe, você, professor, a fim de compreender um pouco dessa nossa jornada. Eu não sei exatamente quantas pessoas estão nesse encontro, ali, acho que 37, né? 37 pessoas, dentre alunos, professores, pais, talvez. E vamos lá, queridos. Bom, eu vim de uma família bastante humilde. Nós somos nove irmãos, éramos dez, um dos nossos irmãos, faleceu bem pequeno, eu nem cheguei a falecê-lo, ele nasceu antes de mim. E você deve imaginar que uma família com nove, dez, oito filhos não deve ser fácil para os pais mantê-los, né? Mantê-los no sentido, no sentido da nutrição, no sentido, ali, da atenção, e por que também dizer na questão educação? É desafiador. Não foi fácil para a minha mãe, para o meu pai, nos dar o sustento. Quantas e quantas vezes a minha mãe teve de optar entre comprar um corte de vestido, como assim dizia, né? Naquela época. um corte de vestido e um conjunto novo para um dos filhos, ou um chinelo novo para um dos filhos ir à escola. E, queridos, eu sou obrigado a dizer, e falo isso com muita alegria no coração, que eu sou um admirador do ensino público, da escola pública. Por quê? Porque eu sou filho dela. Da pré-escola à universidade, foram ali nas cadeiras do ensino público, em que eu adquiri a minha formação, tem um ditado que diz assim, né? Nunca, nunca cuspa no prato que come. E, de fato, eu tenho que ser um defensor do ensino público de qualidade. Eu fiz o meu ensino primário numa escolinha aqui perto, no bairro onde a gente mora, Glaucia Maria Borges Garcia, no bairro Desfraiado. Naquela época, nós entrávamos na escola com seis anos de idade, né? Fiz, na sequência, ali da quinta à oitava, né? Era o sistema da época, né? De quinta à oitava. Na escola Dom José do Desfraiado, também no mesmo bairro, né? E depois, e depois fiz o ensino médio, tive o prazer de fazer o ensino médio numa das escolas estaduais, ou talvez na escola a mais famosa do estado, né? ela abrigou ali o nosso ex-governador Dante de Oliveira, não é mesmo? Outros nomes também da nossa cultura, da nossa política, que é o colégio Liceu Cuiabano. É um colégio, inclusive, tombado, né? Pelo patrimônio histórico. E eu tive o prazer de fazer ali o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Depois eu fiz ali uma passagem rápida pela escola técnica, iniciei um curso técnico, não concluí, e depois acabei entrando na Universidade Federal do Mato Grosso, o campus aqui de Cuiabá mesmo. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas, queridos, os nossos dias eles requerem de nós desafios, correto? Eu estive numa palestra no ano passado com um executivo da Microsoft que esteve aqui em Cuiabá e ele dizia, ele trouxe ali alguns dados interessantes e um dos dados que eu guardei, fiz questão de registrar, é que nos próximos 10 anos 40% dos alunos do ensino primário provavelmente irão trabalhar em profissões que sequer existem. eu fiquei bastante curioso com essa informação. Eu não sei quantos possuem filhos pequenos, eu estou com uma filha de 45 dias de nascido, ela acabou de chorar no outro quarto e a minha esposa foi lá dar a ela toda a assistência. e eu fico imaginando como será o mercado de trabalho para a minha filha, para os meus filhos. Como será o mercado de trabalho para daqui 5 ou 10 anos, 20 anos? Eu ainda lembro de uma época, eu digo ainda lembro, queridos, porque eu tenho 35 anos, há 18 anos eu concluía o ensino médio. E a minha geração é a geração da transição, né? Aqueles que nasceram na década de 80 fazem parte da década da transição. Nós convivemos ali com videogame Atari, com aquele gradiente de 5 CDs, mas ao mesmo tempo nós conhecemos a internet, a ascensão da internet, o Discman, depois o MP3, e agora o Spotify, certo? Então nós somos aí a geração da transição, nós conhecemos esses dois mundos, e eu falo isso com muita alegria, com muito prazer, é uma satisfação imensa. Queridos, mas eu gostaria agora de voltar aqui ao aspecto central da nossa discussão. Depois eu vou explicar para vocês o porquê do título que guerreiros não nascem prontos. a gente costuma pensar que tudo na vida ocorre por acaso, ou somos predestinados para fazer algo, ou deixar de fazer algo. Será que você também possui essa cosmovisão? Nós somos como robôs? Somos programados para fazer ou para não fazer alguma coisa? Ou somos autores da nossa própria história, conforme as nossas condições e circunstâncias? Eu havia dito no início, queridos, que a nossa vida nunca foi fácil. Hoje nós temos graças a Deus um pouco mais de conforto, um pouco mais de acesso à cultura, à educação, à tecnologia, à comida, a vestimentas. Mas não foi assim na minha infância sempre. Não foi. Eu me lembro da ocasião em que eu não pude ir com a turma da escola, isso eu já estava aí na sétima série, eu não pude ir com a turma da escola ao cinema em um programa cultural da escola, porque eu não tinha dois reais para pagar a entrada. E ninguém da minha família, meu pai também não tinha, minha mãe também não tinha, dois reais para que eu pudesse ir naquele programa cultural da escola. Eu me lembro, e eu falo isso, eu falo isso com um ar de vitória, porque essas atitudes ou essas ações, elas foram moldando o meu caráter, elas foram construindo o meu estilo de vida, a minha cosmovisão de trabalho, e foram engessendo a minha estrutura. Eu estava ali agora no ensino médio, certo? Estava ali no terceiro ano do ensino médio, e a gente sabe que o terceiro ano do ensino médio para o estudante é um dilema, muitos ficam na dúvida, o que quero ser? Onde quero trabalhar? O que pretendo fazer? Quero ser médico? quero ser mecânico? Quero ser engenheiro? Professor? Político? Jogador de futebol? Sabe? E eu vejo assim que é muito difícil, eu não sei aqui, professora Jaqueline, quantos estudantes nós temos aqui conectados, a professora tem esse número? ao certo não, eu vou contar para você enquanto você vai falando, aí eu já peço, aí eu já sei mais ou menos que ela não, me dá só um obrigado, porque a depender da quantidade do número de estudantes, eu darei ênfase em alguns pontos, mais ou menos, correto? e eu estava dizendo dos desafios escolher uma profissão ali no terceiro ano do ensino médio, e ali estava eu com 17 anos, gostava de um pouco de ciências exatas, mas também tinha ali um interesse pelas áreas humanas, de humanas, gostava também de ciências biológicas, gostava na verdade de um pouquinho de cada coisa, eu nunca fui bom em nada, nunca fui um excelente em nada, sempre ali mediano, mas esforçado, correto? Isso sim, professora? Nós temos em média em torno de 15 a 17 estudantes, é que está oscilando muito a internet, que eu estou vendo que entra e sai, entra e sai, e eu estou vendo que alguns estão entrando e saindo, mas tem em torno de 15 a 17. Que bom, sinto sim, a vontade estudantes, correto? E até para fazer uma pergunta, até para fazer uma interrupção, é só levantar a mão aqui que a gente abre a palavra, correto? Então, eu estava ali, 17 anos de idade, na dúvida se iria até servir o exército brasileiro, correto? Como voluntário ou não, se iria tentar fazer uma faculdade fora, mas as condições financeiras não me eram favoráveis para essa opção, então seria uma opção praticamente remota, ir embora, e o que me restava era entrar em uma universidade pública. Mas, queridos, existiam aí alguns desafios. Eu costumo falar que nós convivemos diariamente com crenças limitantes. E o que é crença limitante? Nós acreditamos em algumas coisas que não existem no campo concreto. Por exemplo, aquela moça que o pai disse para ela quando pequena que ela era feia, que ela era muito magra ou muito gordinha. E aquela moça, ela começa a crescer, entra na puberdade, entra ali na adolescência, na fase se torna mulher, mas com aquela crença limitante. Meu pai me disse que eu era muito magra. Meu pai me disse que eu era um pouco gordinha. E aquilo limita a autoestima daquela moça. E ela leva aquelas palavras para a vida. E ela tem dificuldades no trabalho, ela se torna tímida demais, tem dificuldades para entrar em relacionamentos amorosos, para conhecer rapazes, para sair aos filhos de semana. E aquilo limita a sua vida. Ela pode estar linda, bela, arrumada, cheirosa, mas sim carregará ali um fator limitante em sua vida. Eu não sou querida, eu não sou bonita. queridos, isso é muito ruim. Porque comigo também acontecia muitos desses fatores. E, na minha época, nós não tínhamos, nós não tínhamos políticas afirmativas, como, por exemplo, Fieis, ProUni, entrar em uma universidade pública iria exigir, iria exigir de todos o mesmo meio de acesso que era o temido vestibular da federal. Mas, queridos, como eu estava dizendo, reinava em mim crenças limitantes. Eu vou falar para vocês quais eram algumas delas. Vamos lá. a primeira, é impossível entrar em uma federal se não fizer cursinho nos melhores cursinhos da cidade. E eu acreditava nisso, eu acreditava piamente que eu deveria fazer um cursinho, mas eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Uma outra crença, o aluno de escola pública não tem condições de estudar em uma universidade pública. E eu pensava, mas gente, como assim? Eu sou filho da escola pública, da pré-escola ao terceiro ano e agora, na hora de entrar em uma universidade para obter ali uma profissão, aprender um ofício, nesse momento eu tenho meu direito cerceado de ter uma formação, eu não consegui entender essa lógica. E eu acreditei nessa crença limitante. Mas, por algum momento, querido, ao mesmo tempo que eu acreditava nessa crença limitante, havia ali uma luz ao fim do túnel, havia ali um lampejo de esperança de que era possível. Porque, vez ou outra, a gente ouvia falar o filho de fulano, o sobrinho de ciclano. E eu me lembro que, certa vez, a coordenadora da minha escola, a professora Arlene, uma pessoa incrível, incrível, professora Arlene, esposa do professor Joilson Regis, dono do cursinho Aprovando, aqui em Cuiabá, que depois veio ser meu professor de matemática financeira na UFMT, ela, em certo momento, ali no colégio de Cuiabá, ela falou do filho da empregada dela, ou da sua secretária, né, que havia passado para engenharia elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso. E aquilo para mim foi, assim, um ar de esperança. Mas, tinha um detalhe, ele havia feito cursinho pré-vestibular. Esse era o meu dilema. Olha, nós somos quase iguais, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer cursinho pré-vestibular. Ok, queridos, o tempo foi passando e chegou o momento de fazer a inscrição para o vestibular. E eu estava com muita dúvida, muita dúvida. Eu queria fazer biologia, eu queria fazer matemática, mas eu também queria fazer contabilidade, também queria fazer agronomia. Eu ficava, eu ia nas bibliotecas municipais, pegava aquele guia do estudante de anos anteriores, ficava lendo ali sobre as profissões e não sabia o que fazer. Bom, e agora? Eu fiquei ali pensando, pensando, e por um tempo pensei, ah, eu acho que eu vou fazer qualquer coisa. O importante é fazer alguma coisa. Mas, queridos, quando você não sabe o que quer, quando você não sabe o caminho a conseguir qualquer caminho te serve. Eu estava em um mar de dúvidas. Eu estava ali em uma tempestade de incertezas, ainda com muita crença limitante passando da minha cabeça. E eu vou falar pra vocês uma das crenças, um dos fatores que me fizeram ter tanto pessimismo em relação a mim mesmo. Três anos atrás, eu estava na oitava série. E na oitava série, o aluno da escola pública, ele sonha, ele sonha entrar na antiga Escola Técnica Federal. Hoje, Cefete, IFMT, hoje, Instituto Federal. E IFMT porque é do Mato Grosso, não é? Instituto Federal. E eu, então, estava na oitava série. E sonhei. Meus amigos, eu sonhei em entrar, em fazer Ensino Médio na Escola Técnica, na antiga ETF. Aquele uniforme social, aquele sapato preto, aquela camiseta. Estudaram uma escola que tinha piscina, campo de futebol, quadra coberta com os melhores professores aqui da Cuiabalia, porque os professores que lecionavam na Escola Técnica eram os mesmos professores que lecionavam nos cursinhos pré-vestibulares. Então, fazer o ensino médio na Escola Técnica já seria um cursinho pré-vestibular. E eu, então, consegui uma apostila da irmã de um amigo que havia feito a prova do ano anterior e eu consegui essa pochila para estudar para a Escola Técnica. Se nunca tinha feito nenhum vestibular, nenhuma prova. E eu estudei muito. Eu estudei muito, do meu jeito. Mas, queridos, um amigo meu me disse algo que eu não sabia o que era. e eu, vocês podem rir nesse momento. Eu não estou vendo o rosto de vocês aqui, de todos. Eu até gostaria, se você quisesse, deixasse a sua câmera ligada para a gente interagir ali face a face, né? Se você tiver, se você tiver a vontade, se você tiver o desejo. Você pode rir de mim nesse momento, mas eu vou falar o que aconteceu comigo. Esse sujeito, que até hoje é meu amigo, até hoje eu não vou falar o nome dele, ele disse assim para mim e falou, Rogério, não se preocupe com a prova. Pegue a prova do ano anterior e decore ela. Porque a prova, ela é de múltipla escolha. E eu não sabia o que era múltipla escolha, queridos. O que é múltipla escolha? Na escola não tinha isso, múltipla escolha. Ele explicou o que era múltipla escolha. Ele explicou do jeito dele. Ele falou, Rogério, múltipla escolha, eles pegam a prova do ano passado seleciona as questões e repete no ano seguinte. Eu falei, cara, estou feito. Vou decorar essa pochilha e a prova do ano passado. Empresados, eu decorei aquela prova. Aquela pochilha, sim, eu passava a tarde. Eu estudava de manhã, durante a tarde, eu ficava nela ali. E chegou o dia da prova. Eu disse, olha, eu só vou então agora marcar a correta. Eu já decorei a prova do ano passado. É múltipla escolha. Eu nem sabia o que era isso. Para minha surpresa, no dia da prova, todas as questões eram diferentes da do ano anterior. foi a minha grande decepção. E eu ainda consegui, talvez por ter estudado a pochila, eu ainda consegui fazer uma boa prova. Eu ainda consegui uma pontuação, mas ela não foi suficiente para entrar na tão sonhada escola técnica. Falei, gente, o que esse cara me falou? Ele mentiu para mim, mas ele não mentiu para mim, ele também não sabia o que era. Ele quis me ajudar, ele quis me motivar, talvez fosse hoje, ele quis ser um coach, um mentor, mas não deu certo. Por que eu contei isso, queridos? Porque já tinham passado três anos. No terceiro ano, eu pensei assim, olha, eu não consegui passar na escola técnica. Quem dirá? Em uma universidade pública. E eu fiquei revivendo aqueles sentimentos, aqueles sentimentos, aquelas angústias, aqueles medos, aqueles desapontamentos. Fiquei vivendo e convivendo com eles todos os dias. Bom, mas, como em tudo da vida há uma luta e esperança, no terceiro ano, uma de minhas irmãs, a Maria, ela, ela se prontificou a pagar para mim, a me dar uma bolsa ali, a pagar um cursinho pré-vesti angular. À época, o aluno que estudava escola pública, ele tinha uma bolsa de 50% em qualquer cursinho. Havia um convênio da Seduc com os principais cursinhos aqui da capital. E eu tinha essa bolsa de 50%. Essa minha irmã, ela propôs, então, a pagar essa outra parte. Então, eu estudaria no período da tarde, correto? E faria um cursinho no período noturno. Já sairia do colégio direto para o cursinho sem janta. Mas ainda bem que no colégio tinha lanche, tinha merenda. Eu comeria ali uma merenda às três da tarde, conseguiria forrar o estômago para ficar até às dez, às e meia na escola e voltar para casa. Eu fui no primeiro dia de aula. Fui no segundo. No terceiro dia, eu fui para trancar a minha matrícula do cursinho. Aí você deve estar pensando, mas como assim? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Você ganhou uma bolsa, a tua irmã ia te pagar a outra parte e no terceiro dia você vai desistir do cursinho? Você vai abandonar essa oportunidade? Queridos, eu fiquei pensando, eu estava nos melhores cursinhos aqui da capital, não vou falar o nome para não fazer propaganda gratuita, mas eu fiquei pensando, fiquei assistindo aquelas aulas no primeiro dia, no segundo dia e fiquei pensando, gente, eu acho que é possível. a minha irmã está trabalhando o dia todo, está ralando, está tirando esse dinheiro dela para me patrocinar, eu acho que eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que é possível. Queridos, eu não sei, eu leio ao meu redor aquela classe de cursinho lotado, um auditório praticamente, e eu leio ao meu redor e fiquei pensando, eu falei, gente, eu acho que dá para tentar, estudando por conta própria, eu acho que dá para tentar. E somado a isso, eu estava com, assim, com dó da minha irmã de pegar aquele dinheiro dela tão suado e, sabe, eu falei, não, e vou falar para vocês o que eu fiz. Eu consegui algumas apostilas usadas e comecei a estudar sozinho. Mas no dia que eu fui trancar a matrícula do cursinho, eu tive que conversar com o coordenador de ensino. E eu fui explicar para ele o porquê eu estava no terceiro dia de aula, não tinha me adaptado, disse que iria estudar sozinho para entrar na UFMT e por isso estava disposto a trancar a matrícula. Eu me lembro até hoje, ele olhou para mim e falou assim, você vai ter que voltar aqui no ano que vem, que se você não fazer cursinho, você não vai passar. E ele havia me perguntado antes, onde você estuda? Foi no liceu do Gabano na escola pública. Ele falou, hum, tá, mais um motivo. Você vai ter que voltar aqui no ano que vem e fazer um ano de cursinho se você quer entrar em uma universidade pública. Queridos, eu tive um mix de sentimentos. Primeiro, decepção. Tive raiva. Tive um sentimento de inferior mas também eu tive o sentimento de vontade. Vontade? Isso. Vontade de provar para aquele coordenador que ele estava errado. Vontade de provar para mim mesmo que seria possível. e o que eu fiz? Eu fiz um cronograma de estudos. Eu fazia o ensino médio no período da tarde. Às vezes fazia um bico de trabalho para conseguir um dinheirinho ali. Pintava algumas coisas para fazer. Certo? Eu não conseguia estágio na época em nenhum lugar. mas eu fiz um cronograma. E o que eu fazia? Na minha casa não tinha internet, não tinha computador, nós não tínhamos computador, não tínhamos internet. Correto? No entanto, na biblioteca pública do Sesc Arsenal tinha uma biblioteca e tinha computadores com acesso à internet. Uau, fantástico! Era só eu ir até lá, usar os livros, eu poderia inclusive emprestar os livros e trazer para casa e também acessar a internet, fazer uma pesquisa, fazer ali algum exercício e eu me decidi que faria isso. Só tinha um problema a distância da biblioteca da minha casa era muito grande. Eram cerca de 10 quilômetros de distância. E eu não tinha o passe, o transporte e todo dia eu ia voltar e ia ficar difícil. Certo? Para quem conhece Cuiabá, o Sesc Arsenal, se você não conhece, eu até faço um convite, conheça o Sesc Arsenal. É um patrimônio tombado, certo? ainda ali na época da guerra do Paraguai. Todo o piso lá é feito ali com cartuchos ali de cápsulas, de bomba, enfim. É um prédio incrível. Hoje abriga uma feira cultural, um restaurante com comida típica, certo? Fica ali no bairro do Porto. Bairro do Porto aqui de Cuiabá. O que eu fazia? Eu saía do colégio e ia para lá à noite, ficava até um certo horário, estudava lá com os livros e emprestava alguns e voltava para casa. Algumas vezes eu ia a pé até lá com um, eu tinha dois passes, dois bala de transporte, eu ia com um, ou voltava a pé ou já ficava por lá para ir a pé até o colégio. E eu fazia isso, eu fazia isso, eu andava para fazer caminhada, ou eu ia a pé ou eu voltava a pé, certo? Eu poderia emprestar os livros e poderia acessar a internet, caminhava aí, bastante, certo? Chegava lá tudo suado, né? O bom que ela tinha ar-condicionado, né? Rapidinho, ficava fresquinho. Mas, queridos, foi a opção que eu encontrei, certo? Ok? Chegou o dia e eu acabei na, dentre tantas dúvidas, eu acabei escolhendo em me inscrever para o curso de Física da UFMT. Eu conversei com a minha professora de Física sobre o mercado de trabalho, ela me falou da possibilidade de trabalhar ali logo no início, né? Conseguindo algumas aulas, algumas aulas particulares, algumas substituições e eu me animei e eu me inscrevi para o vestibular, mas pensando, né? Eu posso não passar. Eu acho que eu não estudei o suficiente para passar. No dia do vestibular, entro na sala e quando entro na sala eu me deparo com inúmeros alunos com camisetas de cursinho. Essa vaga é minha, eu já passei, vou passar sim. Falei, gente, eu sou um dos poucos que estão sem camisetas de cursinho. São 40 vagas, aqui na sala tem 50. Se 40 desses passarem, eu estou fora. mas beleza, fiz a prova. Saiu o resultado, décimo terceiro colocado. Passava para 80% dos cursos da UFMT. Qualquer engenharia, contabilidade, medicina veterinária, CFO, física, química, matemática, biologia, administração, fiquei em décimo terceiro lugar. Queridos, meus amigos, professores, estudantes, vocês não entendem o destrave que eu tive naquele momento. Vocês não entendem o giro de 180 que eu tive naquele momento. Foi alegria, foi um sentimento de conquista. Eu lembro que eu cheguei na rua da minha casa, a minha mãe morando em uma rua que até hoje não tem asfalto, correto? E ali todo mundo se conhece. E eu me lembro que eu estava trabalhando, eu já estava trabalhando nesse período, eu fiz a prova, eu consegui um trabalho de auxiliar do amor xarife em uma livraria. E eu trabalhava, eu saía do colégio, ia para o trabalho, enfim, e eu cheguei no dia do resultado, a rua toda estava ali me esperando para me dar parabéns, eu nem sabia como as pessoas sabiam, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail para avisar, o resultado saía no jornal, certo? Você tinha que ir lá no jornal para ver o nome da pessoa, ou na rádio, eles ficavam divulgando na rádio, você tinha que ficar ouvindo a rádio para falar do seu nome, certo? Em ordem alfabética, a rua toda estava ali para me receber, teve vizinhos que nem sabiam o que era vestibular, nem sabiam o que era o FMT, mas estava ali para me dar uma cena, para dizer parabéns, eu lembro como se fosse hoje, dessa cena, e lá no trabalho se rasparam a minha cabeça, fizeram buracos na minha cabeça, no cabelo, tive que depois passar o zero total, de felicidade, eu falei, gente, é possível, é possível, isso não é apenas para filho de rico, entrar em uma universidade pública não é apenas para aqueles que fazem anos de cursinho, é possível estudar, é possível, se você fizer, eu não estou aqui também negando aqui a importância de uma preparação através de um cursinho, hoje online, não, não é isso, eu estou dizendo que eu não tinha esse acesso, mas o fato de eu não ter esse acesso não significava que eu não poderia ter acesso à universidade, haveriam outros meios, correto? E mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mesmo com crenças imitantes, havia ali uma luz pequena de esperança, e eu me apeguei naquela luz pequena, e apenas fiz a minha parte. Ó, querido, você entende agora, que guerreiros não nascem prontos? Não. Porque provavelmente eu estou falando aqui com guerreiros, estou falando com guerreiros, mães, pais, professores, mas o meu foco principal é falar com você, aluno. Achando que o fato de você estar no interior, você não tem acesso, isso não existe, e hoje, principalmente, com o ensino à distância. Queridos, o primeiro colocado do concurso desse ano da Polícia Rodoviária Federal, concurso com mais de 300 mil inscritos, o primeiro colocado geral mora em Sinop, interior do Mato Grosso. queridos, quando eu assisti a entrevista com aquele jovem, meu coração pulsou, eu vivi a experiência dele em parte. Por quê? Porque não foi o menino do Rio de Janeiro, não foi o lá de São Paulista, o do Distrito Federal, o de Minas Gerais, certo? Foi o menino do interior do Mato Grosso, e desbancou mais de 300 mil candidatos estudando em casa através de um cursinho online. Queridos, aluno, você não se sente motivado? Você não se sente encorajado a seguir a sua carreira? A acreditar que é possível? A acreditar que você dá conta? A acreditar que você consegue? A acreditar que não importa a sua cor, não importa a sua condição financeira, não importa como você cresceu, a escola em que você estuda, se você se dedicar, se você fizer a sua parte, você se torna um guerreiro, você se torna vitorioso? Por quê? Porque guerreiros não nascem prontos, é preciso arregaçar as mangas, e eu preciso agora, por causa do tempo, correr um pouquinho mais. Eu acabei cursando a apenas dois anos de física. Eu acabei, como eu havia dito, eu queria fazer bastante coisa, eu queria fazer bastante coisa. E eu acabei tendo interesse ali, depois que eu entrei na UF1T, eu conheci um universo de opções, fiz amizades com muitas pessoas, participei de congressos, fui para fora do Estado participar, apresentar trabalho no congresso, na Sociedade Brasileira de Ciência, Mas eu senti que não era aquilo. E eu acabei me interessando pela agronomia. Gente, eu moro no Mato Grosso, correto? Moro no Mato Grosso, eu acho que é possível, eu já derrubei o primeiro muro, certo? Eu sei que se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo entrar, e eu prestei outro vestibular. e passei novamente, agora para a agronomia. Só, queridos, deixa um detalhe, eu já estava com 19 anos, 19 para 20 anos, não, eu já estava com 20 anos de idade, certo? O primeiro vestibular eu passei com 17, entrei com 18, mas agora eu já estava com 20. E eu já estava trabalhando, eu tinha passado um concurso de agente de pesquisa e mapeamento do IBGE. Exato. Eu ia em empresas, empresas, indústrias, eu era o, eu fazia o censo econômico, não era o censo domiciliar, era o censo econômico, para levantar o PIB da região, e etc. E eu já estava trabalhando, depois eu pensei, mas e agora? Eu, a agronomia integral, será que vai dar para conciliar trabalho e faculdade? Será que é possível? Eu consegui levar o curso por mais dois anos, mas, eu fui obrigado a desistir do curso novamente, porque eu havia passado agora em um outro concurso, passei para agente do serviço de trânsito do DETRAN, e eu precisava do trabalho, não tinha como, precisava ajudar minha mãe, ajudar em casa, com as despesas, contas para pagar, para me sustentar também, eu já estava ali com 21 anos, e eu tive que optar, ou a faculdade de agronomia integral, mas sem o trabalho, ou o trabalho, e eu tive que desistir, agora, da faculdade, apenas para trabalhar, mas naquele ano, logo a seguir, abriu o próximo concurso vestibular, e eu me inscrevi novamente, e aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? e eu pensei, como eu já, eu ia trabalhar no IBGE, com pesquisas econômicas, né, levantamento do PIB, eu me interessei ali, por economia, ou contabilidade, e decidi fazer contabilidade, me estibular para a contabilidade, e peguei ali, a, eu já, eu já tinha agora, uma moto, já tinha uma Honda Bis, já tinha comprado uma botinha, já poderia ir lá, até me prestar os livros, já poderia acessar a internet, eu já tinha agora, um computador em casa, eu, a minha irmã Narcisa, a Lucila, e o meu irmão Rodrigo Narciso, nós fizemos uma cota, entre nós ali, nós montamos o computador em casa, nós não tínhamos internet ainda, mas nós montamos o computador, eu comprei um monitor, ela ajudou a comprar o CPU, a gente comprou ali, os acessórios, nós montamos o computador em casa, então as coisas, a gente estava ficando melhor, a gente estava ali, em outro patamar, digamos assim, mas não tínhamos internet ainda, mas não tinha problema, eu tinha moto, eu poderia acessar a internet, nas bibliotecas públicas, na faculdade também, tinha também acesso à internet. e eu tinha um problema aqui, vocês estão vendo? A gente está, deu uma leve travadinha só. Ok, obrigado, então queridos, eu estava agora, trabalhando, gente, o salário não era, não era muitas coisas, sabe, eu lembro que eu entrei no Letran, eu ganhava 860 reais, e não tinha auxílio de transporte, não tinha auxílio de alimentação, era o dia todo, mas estava ótimo para mim, eu estava trabalhando, estava ali, era um cargo de natureza efetiva, correto? e estava ainda estudando, estudando sem, sem, eu posso dizer, sem pagar a mensalidade, né? E, eu havia também me inscrito no ProUni, naquele período ali, abriu o ProUni, certo? E, eu me inscrevi no ProUni, e eu consegui uma bolsa no ProUni, para direito, em primeiro lugar, e também para medicina, em quarto lugar, mas eu não quis, falei, não, eu já estou aqui na, na verdade, para medicina eram três vagas, tá? Eu fiquei em quarto, eu não sei, não sei se eu tivesse selecionado, de repente faria, né? Não sei, por 25 décimos, eu fiquei fora do ProUni, para medicina, na Unique, certo? Mas eu já estava muito realizado, já estava trabalhando, já estava estudando, à noite, e falei, não, vou agora me dedicar à faculdade, e depois eu vou, eu vou tentar uma outra carreira, na área contábil. ano de 2011, colei grau, se for somar, tendo todo o tempo que eu fiquei na, fazendo a faculdade, foram oito anos, foram dois anos na física, dois anos na agronomia, e quatro na contabilidade. Fiquei oito anos, nos bancos da UFMT. Quando eu terminei, o curso de contabilidade, os meus colegas da física, já estavam no doutorado. Estados Unidos, Federal de São Paulo, na USP, já estavam, no Nordeste, mas para mim não importava, eu estava fazendo algo, que eu gostava, eu estava fazendo algo, que eu, que eu tinha prazer, correto? e com muito senso de realização. Então, em 2011, colei grau. Em 2012, queridos, eu falei, agora eu preciso me preparar para uma outra carreira. E, eu estava na iminência de sair o concurso da Receita Federal. E eu me inscrevi, eu estava pensando em fazer para analista. Olha, vou começar a fazer para analista da Receita Federal, depois eu tenho para auditor, certo? Mas, queridos, de tal, vocês vão ter condições. Travou? Voltou? Alguém disse que travou. Ok. Voltou. Ótimo. E eu estava agora tendo que fazer fisioterapia, estava com medo de perder o movimento da minha mão esquerda, foi um acidente de moto, tá, queridos? e me deu uma baixa autoestima. Mas aí, queridos, nos meses seguintes, sai o edital do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com duas vagas para... o que foi 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 o que Voltou? Voltou. Tá travando de novo. Voltou? 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 Eu vou estar me resumindo. É o professor que é o professor, né? Quanto tempo... Verdade. Voltou? 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 Oi Rogério, agora voltou. Professora, quanto tempo eu tenho aí professora? É que depende do seu horário, se você quiser fazer. Então, se você precisa estender mais um pouco, pode estender, não tem problema não. Tá bom, vou tentar estender um pouquinho, porque eu estou preocupado com a atividade de vocês também. Não, tranquilo, pode estar muito tranquilo, muito boa. Eu estou em teletrabalho, quando eu entro umas tardes, eu fico até 9 da noite, fica tranquila. Ah, então tá bom. Então tá, queridos, eu acho que voltou a conexão. Vamos lá. Eu estava dizendo então, que em função do meu acidente, eu tinha que tomar remédio para dor. Eu fiz uma cirurgia, e agora para colocar os 7 micro-parafusos na minha mão esquerda, 7, é correto? E eu tinha que tomar remédios. Só tinha um problema. Tomar os remédios me dava sono. E se eu dormisse, eu não teria condição de fechar o edital. O que eu fiz? Não vou tomar todos os remédios. Vou passar dor e estudar. Gente, não estou aconselhando a você fazer essa loucura. Por favor. Mas eu precisava. Aquela era o concurso da minha vida. Certo? Eu precisava, eu precisava muito. Eu fiquei sem tomar parte dos remédios. Para não dormir e estudar com dor. Ok, queridos. E eu estava ali analisando, eram apenas duas vagas. Gente, oh, Senhor Deus, são duas vagas apenas. E agora, eu sou só um, esqueci de uma vaga. Certo? Teve o dia da prova. Eu fiz uma estatística. Eu peguei as provas de analista de todos os cargos que a UFMT tinha elaborado. E eu vi qual foi a pontuação do primeiro colocado de todos os concursos. Eu falei, olha, eu vou acertar mais que o primeiro colocado de todas as provas. Eu tinha feito 82% da prova. Maior que qualquer primeiro colocado da história. Mas, queridos, para a minha infelicidade, o primeiro colocado do meu concurso fez 86%. 86%. O segundo fez 85%. O terceiro fez 84%. O quarto fez 83%. E do quinto até o décimo, 82% igual a mim. E como eu era mais novo, eu fiquei em décimo lugar. Queridos, que decepção. Eram só duas vagas. E eu estava, pelo critério de desempate, em décimo lugar. Ora, fiquei triste. Muito triste. Fiquei muito desmotivado. Falei, olha, sofri um acidente. Pedi a moto. Ganhei 7 parafusos na mão. Fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. Mas não deu. A prova foi em 2012, queridos. Em 2013. Eu pagava uma carta de crédito de um carro. E paguei. Consegui essa carta contemplada. Eu já não contava mais com o concurso do Ministério Público. Eu fiz duas vagas. Eu fiquei em décimo. Correto. No dia que fui buscar o meu carro, na garagem, eu saí para abastecer o carro. Eu não sei quantos conhecem aqui o Centro de Eventos do Pantanal. Não sei quantos conhecem aqui em Cuiabá. Tem uma descida. Eu passei na minha casa e pedi a direção do carro. No dia que peguei o carro da garagem, era um carro usado, era um Celta semi-novo, mas era um carrinho agora, era uma outra realização. Eu perdi a direção. Derrubei um poste. Capotei o carro. E fiquei em cima do canteiro central. Queridos, no ano anterior, acidente de moto, sete parafuso na mão, não consegui passar no concurso dentro das vagas. Estava classificado, mas sem possibilidade de ser nomeado, não tinha mais vagas, não tinha mais vacância. E agora, para rechear o meu bolo, para coroar a minha vitória, no dia que eu pego o meu Celtinha, nesse mesmo dia, não deu uma hora de direção, colegas. Não deu uma hora, alunos. Eu derrubo um poste. Eu não estava em alta velocidade. Eu estava com o cinto de segurança. Se eu não estivesse com o cinto de segurança, eu nem estaria aqui. Eu perdi a minha hora curta. Eu não lembro o que aconteceu na sequência. Por quê? Porque os meus óculos estavam guardados na porta. E eu não vivo sem óculos. Eu só tiro óculos para tomar banho e dormir. E eles estavam guardados na porta. Em algum momento do acidente, eu tirei e guardei, mas eu não lembro disso. Certo? Queridos, eu não vou dar detalhes da minha vida. Do que aconteceu depois, que seria um outro momento, tá? Das minhas angústias. Da minha decepção. E das minhas lágrimas diante de Deus. Eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo. O porquê daquilo. Ok, queridos. O tempo se passou. E eu fui me recuperando. Assiste aqui a professora Daniele também, professora aqui de Cuiabá. Uma grande amiga que me deu grande apoio nesse momento em que eu passei. Ela foi a pessoa que eu liguei no momento do acidente. Liguei para me desabafar. Eu estava até um pouco fora, assim, de mim mesmo. Eu liguei para a professora Daniele, que está aí assistindo. Legal que você está assistindo o convite, Dani. Está aqui conosco. E foram dias angustiosos, angustiosos. Mas, como tudo passa nessa vida, passou. Graças a Deus. E, em junho, em junho de 2014, o Ministério Público cria quatro novas vagas. Cria quatro novas vagas. Daquele concurso, quem estava na minha frente, dois haviam desistido. Com quatro vagas, seis chegavam até mim. Eu não acreditei. Falei, gente, criaram quatro novas vagas. Vai chegar até mim, com as vacâncias que tiveram. No dia seguinte da criação das vagas, ocorre a minha nomeação. Olha, é impossível descrever com palavras aquilo que cria de coração, diz o poeta. E foi exatamente isso. Não foi possível descrever a minha alegria. Quem me deu notícia foi um colega do trabalho. Eu estava em casa. Ele acessou o diário oficial. Ele me chamou e disse, Rogério, parabéns. Você foi nomeada. No Ministério Público. Queridos, foi uma alegria imensa. Foi uma alegria sem igual. Passou um fio na minha cabeça. Aquele menino que ia à escola a pé, todo dia, na rua empoeirada, com chinela havaiana. Que tinha que, às vezes, passar por pinguela, quando a ponte quebrava. Aquele menino que foi desencorajado pelo coordenador de um cursinho particular. Agora estava exercendo um cargo de analista, contador, no Ministério Público Estadual. Fiz sete anos lá, queridos. Já exerci cargos de gestão. Já trabalhei em setores diversos. Recentemente, eu estava na atividade de inteligência no Ministério Público. Eu saí para assumir uma outra função no planejamento. E eu quero dizer para você, aluno. Acredite que é possível fazer diferente. Não absorva as palavras de desencorajamento. Sejam de quem for. E agora, queridos. Eu queria aqui dizer por que escolhi esse tema. Guerreiros não nascem prontos. Guerreiros não nascem prontos é o título de um livro que eu li recentemente. Correto? José Luiz Terrão, ou Tejão. É o autor desse livro. José Luiz Terrão Megito. Ele escreveu esse livro. Mas, falando de grandes personalidades, de grandes pessoas que passaram por dificuldades, mas que chegaram ao objetivo final. Mas, queridos, eu quero falar para você agora do José, rapidamente. José não conheceu o pai. O pai de José foi morto pela ditadura espanhola. Ele não conheceu o pai. Ele veio com a mãe para a Argentina. Mas a mãe morre precocemente. E ele fica órfão de pai e mãe. Ele foi adotado por um casal de uma espanhola e um alemão. E vieram morar no Brasil, na cidade de Santos. Mas acontece que, aos quatro anos de idade, José sofre um acidente, um incêndio, com queimadura de terceiro grau. E tem toda a sua face desfigurada. E mesmo após dezenas de cirurgias, até hoje, encontra-se desfigurado. Mas, queridos, José viveu por 14 anos em uma espécie de hospital-escola. Exato. Como ele tinha que se tratar das suas queimaduras no rosto e no corpo, as sequelas foram muitas, ele passou por 14 anos nesse processo, morando praticamente em um hospital infantil. Lá ele aprendeu música, pintura, literatura. Mas, acima de tudo, José teve muito amor dos seus pais adotivos. Pai, mãe, amem seus filhos. Encorajem seus filhos. Mãe e pai, a primeira percepção de Deus que os filhos têm é de vocês. Vocês são os primeiros mentores, idealizadores dos seus filhos. E José Luiz Terrão teve nos seus pais os maiores incentivadores. Quando pequeno, no colégio, né? Bullying. Feioso. A mãe de José sempre disse, filho, você é o menino mais lindo dessa escola. Mesmo com o rosto todo desfigurado. No hospital, as enfermeiras, os médicos. José, você é lindo. José se tornou músico. José se tornou um dos maiores empreendedores e consultores do agronegócio do nosso país. Provavelmente, José já tenha ido em alta floresta. Falar nisso? Estou com saudade de alta floresta. Já tem mais de 10 anos que eu não vou nessa querida cidade. Correto? Por quê? Porque José é um dos maiores consultores de empreendedorismo sustentável. Hoje, músico, casado, com filhos, a prova de que guerreiros não nascem prontos. Ó, queridos, é uma satisfação enorme ter passado passado esses minutos, esses momentos com vocês. Mas eu digo ainda, eu digo ainda mais uma coisa. Para você, aluno, para você, pai, que acha que é tarde demais, que não dá para fazer diferente, que não tem mais o que fazer, pare. respire fundo. Ainda dá tempo. Enquanto a vida há oportunidade. Não desista. Aluno, eu não sei, aluno, eu não estou dizendo aqui, aluno, para você seguir a minha carreira, para você fazer contabilidade, para você fazer física. Não, não é isso. Para você se tornar um senhor vida público, não é isso. Aluno, eu estou dizendo para você, persistir no seu sonho, seja no serviço público ou não. Você quer ser empresário? De qual ramo? Então, corra atrás. É possível. Existe um mercado hoje, online, que não tem limite. eu tenho um sobrinho com 16 anos, ganhando em média 5 mil reais por mês, vendendo pela internet. Mudou a vida da família dele. Reformou até a casa da minha irmã, vendendo pela internet. Alvo de 16 anos de idade. Aluno, não deixe que ninguém ponha marcos na tua vida. Não deixe que ninguém ponha limites, barreiras, obstáculos na tua vida. Não importa de onde você veio. O que importa onde você quer chegar. Eu dizia isso, queridos, recentemente. 18 anos, queridos, após ter terminado em ensino médio. Resolvi fazer o Enem novamente. Em janeiro, com máscara, álcool em gel nas mãos, fui fazer o Enem. Fiz o Enem. E para minha surpresa, eu tinha um outro sonho guardado, que era o sonho de fazer direito. Cursar direito. Mesmo com 35 anos de idade, né? Vou terminar a faculdade com 40, 41 anos. E para minha surpresa, consegui uma vaga para o curso de direito da UFMT. Foi uma alegria imensa. Uma satisfação imensa. Estudei pouco ali, revisei algumas matérias, lembrei de algumas fórmulas ainda. E, por exemplo, e agora, voltou? Estão ouvindo? se você me derrubou. Sim, voltou. Ok? Eu dizia que, agora, casado, agora com filha pequena, trabalhando o dia todo, eu sou voluntário também na minha igreja, eu realizo um trabalho voluntário, que me requer tempo, me requer recursos, me requer energia. agora, vou me aventurar em concluir uma segunda graduação, que é o curso de direito. Não sei se eu vou mudar para a área jurídica futuramente, mas primeiro eu vou me valer na missão de terminar o curso. Quem sabe, na próxima oportunidade, eu traga novidades para vocês. Queridos, eu vou chegar no fim, 9h15, correto? Eu não sei se tem perguntas, não sei se tem considerações, mas eu gostaria aqui de agradecer pela oportunidade, professora Jaqueline, professora Natália, pela minha irmã, também que indicou, Carlos Roberto Borges, eu quero agradecer pela oportunidade, eu quero agradecer pelo espaço que vocês abriram e quero dizer a todos, pais, mães, alunos, colaboradores, não desistam dos seus sonhos, correto? Porque guerreiros não nascem prontos, os guerreiros nascem através de duras lutas. Faça, pegue as pedras que ativem você e construa com essas pedras castelos, correto? E lembre-se, as dificuldades elas nos servem para nos dar condições de viver, para nos dar condições de percorrer por caminhos difíceis, mas com os pés firmes. que Deus abençoe a cada um de vocês. Acho que caiu de novo a conexão dele, né? Acho que caiu de novo Quando não é a minha... Deus, dê a cada um... Rogério, está cortando para a gente aqui, mas eu... Voltou? Voltou? voltou. Voltou? Professora, eu vou encerrar então, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês, nos dê um bom dia e uma boa semana. Se precisar de alguma coisa, depois posso passar no meu WhatsApp, eu estou lá no Instagram, Rogério, a Anderlaria... A gente se encontra nas redes sociais e um abraço a todos. Obrigada, Rogério, pela sua participação aí. Nossa, assim, foi maravilhosa. Acho que você fez, assim, a contextualização de várias pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? E hoje também a gente vê os meninos aí que estão passando nesse momento, que pensam em desistir. Não, está vendo, assim, que foi uma insistência e uma permanência, foi uma resiliência que é permanecer e se adaptar a todas as dificuldades que se tinha de vencê-las aí. Então, o que a gente deixa para os meninos nossos? Não desista, continue, né? Não pare, né? É difícil, às vezes tem um aluno numa live, dois alunos, mas não desiste, porque as pessoas que estão do outro lado também estão se dedicando a vocês, acreditam no potencial de vocês e a gente aposta, né, o nosso tempo, o nosso melhor momento, a nossa disposição, né, o nosso melhor, né, todos estamos passando nessa dificuldade nesse momento aí devido à pandemia, mas, assim, é juntos e de mãos dadas, é o não desistir que vai fazer com que nós nos tornamos os guerreiros nesse momento. Então, muito obrigado, Rogério, assim, foi maravilhosa a sua fala, né, falando muito da professora Natália, de todos os professores, assim, agradeço mesmo. O professor Marcondes quer fazer uma contribuição, vou pedir para o professor fazer a contribuição dele, se algum estudante quiser agradecer também, que estiver online, ou algum pai quiser falar, também pode falar, e depois eu peço para a professora Natália fazer o encerramento final, ok? Pode falar, prof. Marcondes? Ok, ok. Bom dia, Jaque, bom dia a todos também. Rogério, eu quero te dar os parabéns aqui. Falei o que eu comentei para a Jaque, eu falei, Jaque, uma das melhores palestras que eu já escutei, pela primeira fala que você desenvolveu, colocou uma educação como base, né? Eu trabalho há 20 anos num projeto chamado Pé de Moleque, quando eu iniciei lá, há 20 anos atrás, sem condição nenhuma, acreditando em mim também, onde, quando ninguém acreditava, e o primeiro jogo que eu fiz eu perdi de 13 a 0, né? E os empresários ali me esculachando, me xingando, né? Falando que eu não sabia nada e aqui o projeto tinha um lema que eu lembro era o seguinte, mais importante do que ganhar é participar. E no outro dia eu cheguei lá, peguei aquela placa, né? Joguei longe e falei, a partir de hoje, mais importante do que participar é ganhar. Por quê? Você pode perder na vida, mas tem que perder lutando, perder tentando. E eu me encaixo muito nessa história que você contou, nessas palavras suas, porque hoje eu trabalho aqui na Escola Plena de Jatavesse, onde eu já fui coordenador do Mais Educação por 3 anos, trabalho na faculdade do Minha Selva também, tem minha escolinha particular hoje, né? Atendo como personal e me vejo muito bem, porque eu não desisti. Meus pais me deram educação, mas meus pais são de família fóbica, minha mãe não sabe ler, ela escreve o nome dela na marra, meu pai já faleceu também sem saber ler, escrever, não só alfabetizados, e se hoje eu estou aqui foi porque eu acreditei em mim também. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Você tem que acreditar em você. Você responde para as suas escolhas, para as suas atitudes. E todo mundo é capaz, basta acreditar. Então, mais uma vez, parabéns, tá? e sucesso a você e a toda a sua família também. Ok. Algum estudante, Bruno, quer falar alguma coisa? Os meninos que estão online, querem deixar? Eu vi que um dos meninos comentou bastante, o Felipe, o Bobino. Se quiser deixar alguma fala, fazer alguma fala também, que são estudantes nossos aí, para o Rogério. o Ednei quer falar também. Pode falar, professor. Bom dia. Primeiramente, aí, parabenizar o Rogério, né, pelo trabalho desenvolvido aqui conosco. Com certeza, né, esse seu trabalho aí, ele nos levou a uma retrospectiva da nossa vida. garanto que, para muitos aqui, né, 90% do nosso grupo aqui, ou mais, né, tem uma pesquisa sobre isso, mas nós também passamos por muitas dificuldades para chegarmos onde estamos. Então, parabéns. Gostei muito do seu trabalho. E esse trabalho que você realizou aqui, ele vem diretamente casar com o próximo trabalho nosso, né, Jacque, que é na quinta-feira. Nós temos uma palestra aí, um trabalho também voltado à elaboração do currículo, e a preparação para a entrevista de emprego. Então, já deixo aqui também o convite a todos, né, para participar aí desse, desse trabalho aí com o doutor Matheus Souza, né, então, obrigado, obrigado aos estudantes, aos professores, e obrigado a você por esse trabalho realizado conosco. O Felipe até deixou, né, ela, eu acho muito bom esse tipo de palestra, ela incentiva muito a gente. Que bom, eu fico feliz e satisfeita em ouvir isso, Felipe, em ver, né, que pequenos gestos fazem diferença na vida de alguém. Então, é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês. É essa, esse pequeno momento, em deixar, assim, especial para vocês, né, fazer que vai mudar, vai fazer você pensar em que, não desistir, mas, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tantas limitações, você vai pensar, não, eu não vou desistir, eu vou buscar, e mesmo a dificuldade, eu sei que eu vou vencer. Então, o objetivo é esse, vença. Hoje, você não está, a gente, eu olho assim, vejo aqui um monte de professores, vários, né, e olho para vários vencedores. Todos vencemos para estar aqui, e todos os dias nós estamos vencendo para poder dar o nosso melhor também, sabemos de forma limitada também, né, porque não é o alcance de todos, mas, estamos aqui com o nosso melhor, para cada um dos nossos estudantes. Então, obrigado pelo carinho de vocês, por assistirem aí, certo? Professora Natália, quer falar alguma coisa? Pode fazer encerramento para nós? Não sei se ela está online. Sim, Jaque. Primeiramente, agradecer, né, imensamente ao Rogério, uma palestra, assim, que me agradou, e, pelo visto, agradou a todos, a gente viu aí os comentários, por conta da trajetória, esposa pelo Rogério, e a gente vê, assim, que numa trajetória que ele contou, não só profissional, mas de vida, né, eu também me vi, dentro da, eu também fui moradora de Cuiabá, e todas as histórias que ele foi contando, assim, foi batendo muito parecido com as minhas, né, até as escolas também, que eu almejava estudar, e o estudo técnico também, era um sonho, né, e me identifiquei muito com a fala dele. Outra coisa também, que me identifico, é, outra que a gente trabalha com os alunos, vem trabalhando com os alunos, é a questão do foco, ele não perdeu o foco dele, né, ele contou aí que teve alguns, uns impasses, né, um acidente, teve aqui isso, aquilo, mas ele não, não perdeu o foco, né, então, ter o foco, né, ter uma meta, né, um objetivo de vida, muitas vezes a gente não para analisar e pensar, qual é a nossa meta, o que eu quero alcançar, o que eu almejo, né, aonde eu quero chegar. Então, primeiramente, é ter isso, né, em mente, o que eu preciso para chegar lá, mas antes, para chegar aonde, né, eu quero chegar em tal canto, mas aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, e automotivar, né, automotivação, às vezes a gente fica esperando ali, né, um empurrãozinho nas costas, né, alguém ali para chegar e falar assim, olha, parabéns por isso, faça isso, faça aquilo, e muitas, às vezes, não tem, né, então não fica ali só esperando alguém vir e te motivar, né, se automotive, né, pensa em você, é por você, né, não é só pela família, não é pelo parente, não é pelo colega, não é pelo marido, esposa, e assim por diante, é por você, faça por você, né, faça, não pensando só, ah, é pela minha mãe, pelo meu pai, se automotive também, né, então, toda a história dele, todo o trajeto dele, que a gente viu profissional e de vida, né, que nos foi exposto, eu agradeço, né, porque são poucas as pessoas que gostam de expor, assim, a vida, o percurso, né, que andou para chegar onde ele chegou, né, e eu digo para ele, assim, parabéns, né, eu fico admirada, né, tudo que ele passou e ele tá aí, ele já vai cursar direito, né, e a gente quer, eu quero, né, já é um convite, a gente ter um novo papo, né, até quando ele já iniciar, para o próximo semestre, já fica o convite aí, para a gente conversar de novo, pode ser, Rogério? A gente já convida o Rogério, para depois a gente bater um papo sobre como que foi esse processo aí, iniciar um novo curso, né, eu acho que, pelo que você falou, vai ser o quarto curso? Quarto? Você vai continuar? Acesso sim, né, de conclusão, pretendo ser o segundo. Muito bem, então, aí a gente vai bater esse papo, então, tá, muito obrigada pela colaboração, a todos e os alunos também. Ok, vamos só fazer uma foto oficial legal de todo mundo, quem tiver, pode abrir as câmeras, se a gente faz uma foto bem bonitinha. Todo mundo bonito, passa perfume. Tô cheiroso, chama. Isso, você é o Bruno, né, gente, é a pessoa, é o top, olha, vou contar até três. Brincadeira, gente. Ok? Um, dois, três, tirei. Ok, tirei, foto tirada bonitinha, linda e aprovada. Obrigada, Rogério, mais uma vez. pela sua participação. Mais uma vez, obrigado, professora. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira com todos vocês. Obrigado. Nossa, foi lindo, amei. Acho que todos gostaram, né, Bruno? Muito obrigada, gente, um beijo para vocês e boa aula daqui para frente. Muito obrigada, Rogério, até mais. Até a próxima oportunidade. Falou, Rogério, fica bem aí, mano. Você também, Bruno. Se segura, moleque, tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.